Vem de ó Deus em meu ansiedade, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó Deus fonte de todas as coisas, Vós encheste o mundo de donos, e depois de criar o universo, concluístes que tudo era bom. Terminando tão grande trabalho, decidestes entrar em repouso, ensinando aos que cansam na luta, que o descanso é também dom precioso. Conceverei aos mortais que suplicam, os seus erros avarem no pranto, e andarem nos vossos caminhos, descobrindo da vida o encanto. Deste modo, ao chegar para a terra, aflição do temível juiz, Vós são todos repletos de paz, se alegrar pela vida feliz. Conceverei aosھی, amém. Esse dom, concedemos, Deus Pai, pelo Filho Jesus, tudo bem, Tua Espírito Santo para... E vindas para sempre. Amém. 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 Vossa palavra, Senhor, leva-nos para os teus passos. Aleluia. Amém. 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 Minha herança e minha graça Meu destino está seguro em Vossas mãos Foi demarcada para mim a melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu invigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se eu tenho a meu lado o meu vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejuvila de alegria E até meu corpo no remunso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue a morte Nem Vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais Vosso caminho para a vida Junto a Vós felicidade sem religios Felícia eterna e alegria ao Vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amém Junto a Vós Felicidade sem limites Aleluia Felícia eterna e alegria ao Vosso lado Ao nome de Jesus, nosso Senhor Se dobre reverente todo o joelho Seja nos céus, seja na terra Aleluia Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou Se ousamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens serigente Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se dobre reverente todo o joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Ao nome de Jesus nosso Senhor Se dobre reverente todo o joelho Seja no céu, seja na terra Aleluia Aleluia A voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai Damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Sempre rezando por vós Pois ouvimos acerca da vossa fé Em Cristo Jesus E no amor que mostrais para com todos os santos Animados pela esperança Na posse do céu Disso já ouvisteis falar no Evangelho Cuja palavra de verdade chegou até vós E como no mundo inteiro Assim também, entre vós Ela está produzindo frutos e se desenvolve Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Sua glória vai além dos altos céus Louvado seja o nome do Senhor Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Tu nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Praticai os mandamentos do Senhor Porque eles vos darão sabedoria e inteligência perante os outros povos A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Distressou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os salintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor E eu ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Praticai os mandamentos do Senhor Porque eles vos darão sabedoria Demos graças a Deus Que auxilia e protege o povo Que escolheu como sua herança Para que viva feliz Recordando o Seu amor Aclamemos dizendo Senhor, nós confiamos em Vós Deus de bondade Nós vos pedimos pelo nosso Papa Francisco E pelo nosso Bispo Protegei-os com o Vosso poder E santificai-os com a Vossa graça Senhor, nós confiamos em Vós Confortai os doentes E tornai os participantes Da paixão de Cristo por seus sofrimentos Para que sintam continuamente a sua consolação Senhor, nós confiamos em Vós Olhai com amor para os que não têm onde morar E fazei que encontrem uma digna habitação Senhor, nós confiamos em Vós Defendei o nosso povo de todo o mal Para que desfrute da Vossa paz e prosperidade Senhor, nós confiamos em Vós Envolvei com misericórdia os que morreram E dá-lhes um lugar no céu Senhor, nós confiamos em Vós Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do Reino de Deus A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém.